Confiar em Deus, mesmo nas tempestades, pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11 A vida é imprevisível. Muitas vezes, somos surpreendidos por circunstâncias que jamais esperaríamos enfrentar. Pode ser uma perda, uma enfermidade, problemas financeiros ou até mesmo dificuldades emocionais que parecem nos sufocar. Em meio a essas situações, é natural questionar o porquê das coisas e até mesmo sentir que Deus se esqueceu de nós. No entanto, precisamos nos lembrar de uma verdade fundamental. Deus permanece o mesmo, inabalável em seu caráter e sua fidelidade é eterna. Ao longo da Bíblia, somos lembrados da constância de Deus. Ele não muda. Em Hebreus 13, 8, somos assegurados de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que, independentemente da gravidade do que estamos enfrentando, o amor e o cuidado de Deus não oscilam. Ele é aquele que esteve com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos e está conosco hoje. Muitas vezes, o desafio está em entender os propósitos de Deus. O profeta Isaías nos diz, Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Às vezes, o que Deus permite que passemos parece incompreensível e até doloroso. Mas confiar em Deus significa acreditar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando não conseguimos entender o plano maior. Davi, em meio às suas muitas aflições, expressou sua confiança em Deus. Em Salmos 56, 3, ele disse, Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Essa confiança não nasce de uma vida sem dificuldades, mas de uma vida que escolhe, em cada circunstância, olhar para Deus em vez de focar nos problemas. Davi enfrentou gigantes, perseguições e traições, mas ele sabia que Deus estava com ele em todas essas circunstâncias. Quando estamos no olho da tempestade, a nossa tendência é tentar resolver tudo com as nossas próprias forças. Mas Jesus nos convida a entregar nossos fardos a Ele. Em Mateus 11, 28, ele diz, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ele não nos promete ausência de problemas, mas nos garante descanso e alívio quando confiamos nele e entregamos tudo a Ele. A chave está na confiança. O apóstolo Paulo, que passou por inúmeras provações, afirmou com convicção, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo o que passamos, mesmo as coisas mais difíceis, tem um propósito no plano soberano de Deus. Assim como um quebra-cabeças é composto por várias peças que isoladamente parecem desconexas, a nossa vida também é feita de momentos que, à primeira vista, podem não fazer sentido. Mas Deus vê o quadro completo. Ele está no controle de cada detalhe, e sua promessa de que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem é uma garantia de que Ele não nos desamparará. Portanto, seja qual for a circunstância que você esteja enfrentando hoje, lembre-se, Deus é fiel. Ele não esqueceu de você, nem te abandonou. Confie esse momento difícil a Ele, sabendo que seu amor é imensurável e que Ele está trabalhando por trás das cortinas da nossa compreensão limitada. Mesmo quando não conseguimos entender o porquê, podemos ter a certeza de que o que Deus faz é bom, e confiar nele é sempre a melhor escolha. As dificuldades podem nos desestabilizar, mas elas não mudam o caráter de Deus. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza e nossa esperança. Hoje, o desafio é confiar, entregar a Ele as preocupações e saber que Deus sempre está no controle. Ele é fiel, e Seu amor por nós nunca falha. Quando olhamos para o Senhor em vez de olharmos para os problemas, encontramos a paz que o mundo não pode oferecer. Escolha confiar, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Senhor, em meio às incertezas e dificuldades da vida, eu coloco minha confiança em Ti. Sei que Tu és fiel, e que Teu amor por mim é imensurável. Ajuda-me a lembrar que, mesmo quando não consigo ver ou entender, Tu estás no controle, e tens um plano bom para a minha vida. Dá-me a paz que só Tu podes dar, e fortalece minha fé para confiar em Ti, independentemente das circunstâncias. Que o Teu nome seja glorificado em tudo. Amém.